Processo seletivo do Magistério está previsto para novembro. 3 mil professores desistem de dar aula em São Paulo por ano. MEC quer acelerar alunos que estão atrasados. Professores blogueiros ganham espaço no Portal da Educação. Começa agora o CPP Notícias. Está previsto para novembro o maior concurso da história do Magistério Paulista realizado pela Secretaria de Educação do Estado. Serão selecionados 59 mil professores para as mais de 5 mil escolas estaduais de São Paulo. Os interessados já podem se preparar para o processo seletivo. As referências bibliográficas, habilidades e competências requeridas para a prova podem ser conferidas no site www.educação.sp.gov.br. O material consultivo serve de base para os novos professores que atuarão nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e também na educação especial. Cada disciplina exige conhecimentos e habilidades diferentes e, por isso, a bibliografia indicada é específica para cada área. O edital para o concurso ainda será publicado e as vagas serão disponibilizadas regionalmente. Para o início do próximo ano leitivo, já está previsto o ingresso de 20 mil novos professores. A cada dia, oito professores concursados desistem de dar aula nas escolas estaduais paulistas e se demitem. A média de pedido de exoneração foi de 3 mil por ano, entre 2008 e 2012. Salários baixos, pouca perspectiva e más condições de trabalho estão entre os motivos para o abandono de carreira. A rede tem 232 mil professores, sendo 120 mil concursados, 63 mil contratados com estabilidade e 49 mil temporários. A fuga de professores também é registrada na Rede Municipal de São Paulo, mas em menor escala. As escolas paulistanas têm média de 782 exonerações por ano desde 2008. O MEC está desenvolvendo um programa para acelerar estudantes com idade entre 15 e 17 anos que ainda estão no ensino fundamental, para que eles acessem o ensino médio. As ações do Programa Nacional de Adequação de Idade Escolar serão voltadas para cerca de 2,6 milhões de jovens nessa faixa etária que ainda não conseguiram passar do nono ano. A proposta inclui, além da produção de materiais específicos, a formação de professores para escolas de ensino fundamental que tenham estudantes nessas condições em jornada ampliada. Com o objetivo de reunir ferramentas educativas, o Portal da Educação criou a Rede de Professores Blogueiros, uma das formas de interação entre tecnologia e sala de aula utilizando páginas de blogs. O Portal da Educação abre seu espaço para todos os professores da rede estadual de ensino a compartilharem suas experiências no mundo virtual. Para fazer parte da primeira rede de professores blogueiros, os educadores que já possuem páginas na internet devem inscrever o seu blog no Portal da Educação a partir de hoje. As páginas serão analisadas por uma comissão da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e, caso atendam os requisitos pedagógicos, serão divulgadas no Portal. Serão selecionados os blogs que tenham conteúdo exclusivamente pedagógico voltado para as matrizes curriculares do Estado e que sirvam como uma ferramenta de aproximação entre professor e alunos. Confira agora a previsão do tempo. O CPP Notícias fica por aqui. Até a próxima semana com mais informações sobre o mundo da educação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho